O grande Carlos Drummond de Andrade escreveu certa vez que só os mineiros sabem e não gostam de admitir nem a si mesmos o irrevelável segredo chamado Minas Gerais. E é isso que eu tenho na minha atividade tentado decifrar. Visitando cidades, isso faz parte da minha atividade como deputado federal, já que eu estou no meu quarto mandato. Eu tenho andado por quase todas as cidades de Minas Gerais, participado de campanhas eleitorais, não só as minhas, como a das pessoas a mim ligadas, a gente vai percebendo o quanto é importante a missão que nos foi entregue pelos mineiros, obter em Brasília os investimentos para principalmente as pessoas que mais precisam e as cidades mais carentes. Eu posso dizer que já investi nesses quatro mandatos perto de um bilhão de reais em obras voltadas para a educação, para a saúde, para a infraestrutura urbana e rural. Isso me dá uma imensa satisfação e a certeza de que eu devo continuar esse trabalho para o bem das cidades que representam e também para o Estado, mas principalmente pela realização pessoal de trabalhar da melhor maneira possível, da forma mais honesta, a favor de Minas e do Brasil.